Aqui gente é Aratuípe, a Praça José Alves da Silva Que dia é hoje? Olha aqui Lucas, 7 de abril Uma foto aqui ficava massa ó Pega um coquinho Lian, você vai jogar na boca de 19 horas de hoje Eu ia dar o seu O que? O que? Ó, dançando agora Lian, tem negócio na sua boca aqui ó Abre aí, aqui ó Oxi É que ele vacilou, era pra ele abrir a boca Nem pra nem dar um burro na cara de Lucas Nem pra nem dar um burro na cara de Lucas Ela fugiu Não abusa o cara, só fala só de longe Abre, né? Gente já está cortando Vamos ver